Olha, o Papai Noel aterrissou aqui na Intercooler. Eles são fabricantes próprios. Aqui você vai encontrar roupa jovem, descontraída. E o que é legal, né? Tudo com o precinho de arrebentar, né, Beto? Esse tamanho. Vamos conferir isso? Vamos lá? Então vem pra cá, gente. Olha, mostra aqui. Pra começar, calça bailarina, infantil ou adulto, qualquer cor. Gente, olha a variação de cores que tem aqui. Dez cores. Dez cores, R$ 7,90 qualquer uma delas. Levando duas, você paga R$ 15,00. Ah, e legal. Eu falei que o Papai Noel aterrissou, aterrissou mesmo. Nas compras acima de R$ 50,00, eles estão aceitando o chequinho pro dia 15 de janeiro do ano que vem, né, Beto? Ano que vem. Compre agora, só paga daqui R$ 30,00, R$ 40,00. É bom demais. E aqui, ó, é um cantinho da Intercooler, que eles têm muita variedade de produtos. Tem vestido, saia, camiseta, shorts, regata. Tem blusinha segunda pele, blusinha baby look. Qualquer peça que você levar aqui, R$ 4,90, gente. R$ 4,90 é um preço muito bom. E olha, e tem mais, hein? Levando duas peças, qualquer uma delas variadas, você ganha de presente de Natal mais uma peça. Quer dizer, a terceira é de graça. Como é que vocês conseguem fazer isso, Beto? É uma promoção forte de fim de ano. Quem vier aqui esse fim de semana, ou até o fim da promoção, comprou duas, pode ser qualquer uma, ganha a terceira de presente de Papai Noel. Eu falei que o Papai Noel aterrissou mesmo aqui na Intercooler. Olha, e tem uma variedade muito grande, tá, de coisas pra você. Então, venha, aproveite. Ninguém pode perder essa promoção, né, Beto? Não, não, muito barato. Vocês vão ficar aqui com essa promoção até sexta-feira? Direto, não direto. Vão até a outra semana. Até quando acabar o estoque? Quando acabar o estoque. Então, eles ficam aqui, olha, de segunda a segunda, direto e reto. Eles não fecham nunca. Das oito da manhã até as seis horas da tarde. Sábado, domingo, tudo, não fecha. O endereço é super fácil, é na rua Gandavo 258, na Vila Mariana, perto da estação Vila Mariana do metrô. E o telefone, fala pra nós. 549-946. Intercooler. Realmente, o Papai Noel aterrissou por aqui. Vem conferir.